Olá Shinobi! Quer dizer, vai pra você de novo! Eu sou a Jane, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Biki Jane. Hoje, de novo, usando essa bandana, porque na verdade faz bastante tempo que eu não uso, a última vez que eu usei foi na biografia da Sakura que eu fiz uma vez. Aliás, não foi nem biografia, foi curiosidade dela. E eu vou voltar a fazer também, vai ser como eu faço curiosidade aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre narutinhas e... narutinhos, vários narutinhos. Vamos falar sobre várias lutas de Naruto, especificamente algumas das melhores, que eu considero as melhores pelo menos. E vai ser, tipo, tanto em questão de técnica, talvez, em animação, ou talvez em significado daquela luta. Uma vez de coisas bem interessantes, que eu considero alguma das melhores, particularmente. Não se esquece de deixar o seu likezinho pra pegar o canal, dar o seu sub marotíssimo aí, comentar se tá legal assim ainda, porque eu estou gravando no mesmo dia. Mas, ainda assim, eu preciso saber se vocês gostaram ou não. Não sei como é que vai estar aqui, espero que esteja bem iluminado. Não sei se tá muito pra trás, mas tá sempre só saber, se vocês querem saber... Vocês entenderam? A primeira luta que eu vou falar aqui é de Naruto vs Pain. Naruto! É claro que eu não podia deixar de falar de uma das melhores, se não, talvez, a melhor luta de narutinho. É claro que eu não podia deixar de falar de uma das melhores, se não, talvez, a melhor luta de narutinho. Chippuden, que é tão representativa e talvez seja ali que tem a melhor luta do melhor arco de narutinho. Chippuden, que você tem ali toda a chegada do Pain com o Noha, e você tem ali a destruição. E todo mundo tentando lutar contra os clones de Pain, contra os outros Pains. Ainda com em mente que um deles não são os verdadeiros, o verdadeiro não sai que tem eles, como diz o próprio Jirai. E é muito louco de ver, porque, tipo, sei lá, tem o Kakashi lutando com o Pain e, tipo, ele morre na luta e você fica... Mano, tipo, um negócio muito louco. Aí vem com o Naromaru, vem muita gente tentando lutar e dá tudo errado. Tsunade lá tentando curar todo mundo, todo mundo se feriu. Tudo dando errado, tudo dando errado. E aí, eu acho muito legal que o Naruto ainda tá lá no meio do treinamento, daí ele vai chegar em quando ele vai ser invocado lá no meio da parada toda. sabendo que tá acontecendo alguma treta, mas não sabe exatamente o quê. E é muito legal que tem uma parte que a chegada do Naruto tem muito leão. Que, tipo, o Pain, ele vai com tudo pra cima do Tsunade. E aí quem que aparece, meus amigos, se metendo um... BUM! No chão? É ele mesmo, Naruto tem, ó. E aí, a partir daí, os negócios ficam cada vez mais loucos. Aí você tem um pouco de luta e, tipo, a coreografia é muito legal porque a maior parte da luta, mas pelo menos um tanto da luta, é combate corporal. E aí você tem ali a luta, você vê o Naruto usando as suas novas técnicas no modo Senin. E é muito interessante porque a gente não conhece praticamente nada do modo Senin. Pelo menos do Naruto. Porque a gente vê que, tipo, sei lá, o Kakashi se ferrou. Um monte de gente, tipo, a Tsunade, que é Sinju, teoricamente, ali, é... Ele ia falar Hachirama, tá? Tá boa dicção. A Tsunade, que ali, Sinju, é Sanin, é tudo os bagulho muito louco. Nível Shira... Nível Jiraiya da vida. E ainda assim, ela tá, vamos dizer, tomando uma porrada do Pain. E, tipo, tá complicada a situação. Se ela pudesse lutar, acho que, vamos falar, diretamente com a sua força, sem precisar curar as pessoas, acho que ainda ia. Mas, tipo, mano, é muito louco de ver porque o Naruto tá, tipo, claramente muito acima de todo mundo quando ele chegou no modo Senin. É muito legal de ver, tipo, ele metendo louco. Tipo, todo mundo se ferrando contra o Pain. Aí chega ele, lembra, tudo louco. Mete os poderes, tudo lá. Conseguindo enxergar onde ele tá, não sei o quê. Muito foda. Eu acho que Neji vs Naruto lá no clássico foi uma das minhas lutas favoritas, por uma série de questões diferentes. Tudo começa ali lá no Exame Chunin, ainda na parte da luta do Neji contra a Hinata. Em que a gente tem o Naruto desafiando o Neji pra próxima luta, dizendo que vai vencer, ele sabe que vai vencer, ele tem que vencer. E é muito bonito de você ver o quanto o Naruto se importa com a Hinata e com as outras pessoas. E você vê que o Neji, ele já tinha, ele já tem um sorte de ódio da Hinata, ele tem rancor, ele sente, ele sofreu muito no passado e tal. E aí essa luta do Naruto contra o Neji é muito importante, não só pra ela representar ali o lance da Hinata, dar uma continuidade pro chip ali, pro romance deles dois. E também pro crescimento do próprio Neji em questão de superar o passado, de entender o que aconteceu. Tanto que a gente tem no final ali da luta, ele encontra na carta do pai dele e lendo o que ele escreveu pro Neji. E coincidentemente ele só recebeu depois de apanhar, então beleza. Mas ainda assim, não só o lance de tipo, você tem essa luta que é muito bonita, inclusive é muito legal de você ver o Naruto que é todo desforjado, dá um soco, uns chutes, meio que copia o Sassi, daí ele dá uns ctrl-c, ctrl-v de outras pessoas, pra ainda tentando encontrar o próprio estilo de luta. E aí ele vai dando os golpes cabulosos dele, os clones. E o Neji lá no... Aí ele metendo os dedos... Muito legal, é muito bonito de ver a luta, inclusive. Você vê a diferença de uma pessoa que veio de uma família que tem ali as suas tradições de luta, tradições de comportamento e o Naruto que é um cara da rua entre elas. E é muito legal, eu acho muito bonita essa parte de você ver a diferença de técnicas também. E não só isso, a gente tem ali um dos maiores significados e que vai jogar no Neji no futuro, que é o lance de... que o próprio Rock Lee tenta provar que os fracassados, ou os que não nasceram com poderes especiais, ou não nasceram talentosos, com esforço conseguem chegar no alto. E a gente já fala, não, isso é mentira. Vocês vão se esforçar e não vão chegar nunca? Vocês for jogar no lixo? Aí o Rock Lee prova que é o contrário, aí vem o Naruto provar também. E é muito legal, é uma coisa que eu gosto muito também dessa luta, ainda que no futuro o Kishimoto... Então não venha se lamentar comigo com esse papo de destino. Para de tentar me dizer que você não pode mudar o que é. Você pode conseguir também, porque afinal, diferente de mim, você não é um fracassado. Ainda assim é uma coisa que quando... Sempre que eu assisto, eu fico emocionada, porque é uma coisa muito bonita e te pega e te prende de verdade, porque é uma coisa que muitas pessoas acabam se inspirando no Naruto e no próprio Rock Lee também. Pessoas que são normais e, tipo, tentam ir atrás dos próprios sonhos e crescer em qualquer uma das áreas que as pessoas queiram, whatever, vocês entenderam. E eu acho que é uma das partes mais legais dessa luta também. Talvez a melhor parte. Sempre que eu assisto Sakura vs Sasori e a Tio junto lá no cantinho, metendo os... Eu fico muito... Eu fico muito animada assistindo. É muito legal. É claro que a Sakura e a Tio lutaram juntas para vencer o Sasori. Eu também, né? Se fosse só a Tio, ela não ia vencer. Se fosse só a Sakura, ela também não ia vencer. Então eu acho que a intenção das duas teve ali um resultado muito legal. Eu, assim... Tanto o lance de, tipo, antes quando você viu o Câncer usando as marionetes lá, você ficava lá. É, mas marionete que tem uns truques. E é isso. Tipo, não tem nada demais. Aí vem a Tio e controla a Sakura. Aí beleza. Você fica, nossa, legal. Pode desviar dos negócios. Fazer umas manobras assim, muito loucas. Você fica, nossa, que foda. Aí chega lá uma parte que a Sakura precisa lutar sozinha. Um tanto com a Tio mexendo nos palitinhos. Aí ela invoca lá os pais do Sasori. E não sei o que. É revelado que ele matou o Kazekage, não sei o que. Aí a gente invoca ele. Aí tem umas lutas muito loucas de uma marionete. Você pensa, nossa, muito foda. Muito incrível. E a Sakura mete um chanaro. E aí você fica, cara, que legal. Essa luta é muito boa. É muito boa mesmo. Não diga aqui não. É muito boa. E é claro que eu acho que uma das cenas mais empolgantes de ver é o Sasori. Ali ele vai revelando os corpos. Aí chega na parte que tipo... Eu acho que é quando ele tá no penúltimo corpo dele. E aí ele invoca as mil marionetes. E é um bagulho enorme. Um monte de marionete. Tem um monte de gente assim, marionete. E você vê a Sakura olhando. Como que ela vai derrotar esses bichos? Meus amigos. A Sakura mete uns chanaros lindos, umas coreografinhas muito loucas. Muito legal. E você vê a Tio contra os outros marionetes também. Uma luta muito, muito foda. Eu gosto muito dessa luta. Nossa, eu sou apaixonada por essa luta. Tá bom. E é claro, o ilustre final em que a Sakura é acertada pelo veneno do Sasori. Ela começa a contar o tempo que tem ainda pro veneno começar a agir de verdade. E aí o Sasori com os bagulhinhos, as hélices nas costas, vai lá cortar a Tio. Vai matar a tadinha da mulher. E aí a Sakura puxando ali os bagulhinhos assim. Tentando puxar ele. Tentando tirar ele de lá, não atacar a Tio. Aí ela puxa. E mete um chanaro. Kakashi vs Obito, na minha opinião, é a luta mais bem coreografada de Naruto Shippuden. Eu acho que não só em como toda a luta, a maior parte da luta é corporal. E você tem ali uma coreografia muito bonita. Tipo, você consegue enxergar duas pessoas lutando ali. Um negócio muito bem ritmado. É uma coisa bem quadrada também. E aí você também tem o lance de fazer referências ao passado de quando eles lutaram uma vez. É uma luta amistosa. E aí eles fazem os mesmos movimentos. Nossa, eu acho muito bonita. Tanta parte lá que tipo, o Kakashi é trollado pela Kunai voandinha assim. Ele leva um puto de um chutão assim do Obito. Aí você tem ele fazendo o jutsubal de fogo lá. Aí vem o Kakashi com o doutor, faz a parede assim. Aí referência, nossa, é muito legal. Eu sou apaixonada por esse tipo de luta que faz referência. Essas lutas mais simbólicas eu acho muito legal. E essa luta especificamente é uma das minhas favoritas. Não é a minha favorita nesse sentido. E aí no final você tem a gloriosa cena. Ele met... Não, no começo é tipo assim. Eles, o Kakashi metendo um Tidori no Obito e o Obito metendo um bagulinho. Eu esqueci o nome, os caninhos do Pei. Metendo no Kakashi. Aí você pensa, caralho. Eles vão... Nossa, eles já estão numa luta muito louca. Aí você vê que é gringioso. Você fica... Nossa, que foda, cara. Dá até uns flashbacks de Sasuke vs Itachi da vida. Aí no futuro, no mestre pra frente, eles fazem exatamente a mesma coisa. E aí você fica... É muito bom que o Kakashi enfia a kunai assim. É o Tidori com a kunai. Aí ele... Quando ele vê que deu certo e que o Obito cospe sangue. Aí ele solta a kunai e fica tremendo e tira assim. E você fica... Nossa, é bonita, cara. É muito bom, é muito bom, é muito bom, é muito bom. Ai, o Obito. Eu não tenho mais coração pra ter. Acabou pra mim. Por último e não menos importante, talvez... Com certeza, a melhor luta de Naruto clássico. Rock Lee vs Gar. É a areia. É um jutsu muito incomum. Não vai ser fácil atravessar isso. Mas quem arrisca não petisca. O Guto fez um vídeo só sobre essa luta e o quanto ela é incrível. Tanto no questão de, tipo, a animação ficar muito mais fluida. Claro que, tipo, se você pausar o episódio na luta, você vai ver os prêmios bugados do Gar, os prêmios bugados do Rock Lee correndo, assim. É normal. É luta... É pra ser ritmada, não tem que ser bonita. Tem que ser... Bem feita. É diferente. É muito legal de ver o quanto que a história vai fazendo você gostar do Rock Lee. Desde o começo que ele aparece. Tanto ele é um cara muito carismático. Tive essa risada. Aí você tem ali a história com o Gar e tal. E vai tendo os flashbacks do Rock Lee, do quanto ele se esforçou, do quanto que ele veio, Flávio, não era um Zé Ninguém e se tornou quem é hoje, de tanto trabalhar, de tanto se esforçar. Isso é um cara incrível. Eu não sei se vou conseguir. Às vezes parece que nada tem sentido pra mim. É, seu esforço não faz o menor sentido, se você não acredita em si mesmo. Com certeza, vocês veem, ele dando um socão na cara do Gar. É mais insano. Você fica... Todo... Não, é muito bom. Você fica... Ó, os personagens ficam... Ó, todo mundo pira. É muito legal. Você tem o Lotus Oculta. A Sakura falando, nossa, mas ele falou do Lotus Oculta. Você podia usar uma vez? Com pessoas importantes, com motivos blá blá blá. Ele, nossa... Aí a cena dele tirando os pesos. Agora eu posso me mover com liberdade. Até mais. Um par de pesos não vai mudar muita coisa. Será que não? Sério? Ah, muito melhor. Agora eu posso me mover com liberdade. Agora! Vai lá! Aí o Rock ele mete o louco, sai correndo que nem um dos embolges da vida. Saiu igual o Flash. Aí mete lá o Lotus Oculta, não sei o quê. Aí acha que o cara já tinha acabado com a luta. Não, ele tá lá com a cara, passa quebrando, mais ou menos sobrevivendo ali. E o Lotus continua, continua e vai ser hypado ali no meio. Até o final, em que o Rock Lee já tá tudo ferrado, assim. Depois de tanto usar os seus poderes, ele tá em jutsu, que gasta muita energia. E aí... A cena... Do Garas... Do Garas... Do Rock Lee tá arrastando. Tentando fugir. Achando que o Garas já tinha perdido. E o Garas só... Pegue a mão. Aí vem a areia subindo na perna. A areia subindo no braço dele. E todo mundo fica... Ah não, fodeu. Caixão de areia. E acabou. Lee? Ele está nocauteado. Tudo que o mantém de pé é o poder de sua vontade. Você é um grande ninja. Não esquece de deixar o seu likezinho pra pôr o canal, dar o seu sub marutíssimo. Me sigam nas redes sociais pra gente interagir bastantinhos. E sem mais delongas, eu vou finalizar o vídeo, que eu estou suando aqui, tá muito calor. E... Tchau. 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 Tchau.